Não vou mudar, esse caso não tem solução Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração Acabei com tudo, escapei com comida Tive a sopa de sonhos, nas gatos na minha saída Mas saí ferido, sufocando o meu gemido Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido Animar o arisco, domesticado esquece o risco Me deixei enganar e até me levar por você Eu sei, quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim se vive morrendo aos poucos O meu amor, eu sei, o coração perdoa Mas não esquece à toa, e eu não me esqueci Eu andei demais, não olhei pra trás Era solta em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem braços Me senti sozinha, tropeçando em meu caminho A procura de abrir um manjo, um lugar, um amigo Animar o ferido, por instinto decidido Os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer Eu sei que flores existiram, mas que não resistiram A renda mais constantes, eu sei As cicatrizes falam, mas as palavras calam O que eu não me esqueci, não vou mudar Esse caso não tem solução Sofreram a ferida no corpo, na alma e no coração Eu sei que flores existiram, mas que não resistiram A renda mais constantes, eu sei As cicatrizes falam, mas as palavras calam O que eu não me esqueci Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser Faca molada O brilho cego de paixão e fé Faca molada Irmão, irmã, 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 irmão de pé Faca molada Bantar o trigo e refazer o pão de cada dia Beber o vinho e renascer Beber o vinho e renascer Na luz e todo dia A fé, a fé, paixão e fé, a fé Faca molada Faca molada O chão, o chão, o chão, o sal da terra Faca molada Deixar a sua luz brilhar no pão de cada dia Deixar o seu amor crescer A luz e renascer A luz de todo dia Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser Muito tranquilo Um brilho cego de paixão e fé Faca molada